A odontologia restauradora está passando por uma questão. Cada vez mais pessoas têm feito clareamento dental e a gente encontra mais dentes brancos por aí. Pacientes com dentes clareados também necessitam de algumas outras intervenções odontológicas, como a restauração direta ou de uma cimentação de uma faceta, por exemplo. Contudo, o foto iniciador mais utilizado na odontologia é a camforoquinona, que se apresenta muito amarelado, dificultando você obter um bom resultado estético. A dificuldade é fabricar resinas, aresivos ou cimentos resinosos que não tenham a influência amarelada da camforoquinona. Dessa forma, a indústria procurou outros foto iniciadores com coloração mais compatível, que não podem ser ativados por qualquer equipamento. Por isso, a SDI acabou de lançar o Radiaxpert, um fotopolimerizador com um amplo espectro luminoso e uma intensidade luminosa bem alta. É luz pra caramba! A SDI garante a fotoativação eficaz, tanto desses novos foto iniciadores, quanto da camforoquinona. O Radiaxpert conta com uma tecnologia exclusiva, que é o Target Assist, que é um feixe luminoso que direciona a luz por lugar certo. Além disso, o Radiaxpert é leve e ergonômico, então você consegue trabalhar bastante tempo com ele sem sentir um cansaço na sua mão. Essa luz é extremamente colimada, fazendo com que você tenha uma grande eficácia na conversão de monômeros e polímeros. Possui um mostrador digital, que você consegue visualizar o tempo de fotoativação e o status da bateria, assim como acontece no celular. A base do aparelho apresenta um radiômetro, que permite você analisar a potência de energia do seu aparelho, independente de quão carregado ele esteja. Se o seu aparelho, em algum momento, não apresentar a intensidade máxima de luz, você deve entrar em contato com a assistência técnica. É possível fazer até 900 fotoativações de 10 segundos cada sem precisar recarregar o aparelho. Isso equivale a 2 horas e meia de fotoativação. A STI garante também uma gestão aprimorada do calor da fotoativação. E a STI garante que, mesmo com a bateria cheia ou mais vazia, o aparelho vai emitir a mesma intensidade luminosa. Mas não adianta só falar, né? Vamos ver o produto, então? Vamos ver o produto. A STI garante que, mesmo com a bateria,